Marcia, é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira o que tá acontecendo aqui na Downtown. É brincadeira. É isso aí, porque é um saudão de acessórios, aparelhos, IDCs. Fala mais alto até. É saudão. Exato. Hã? É saudão. Saldão, saudão. Você quer termina? Vamos dar uma ideia, vamos lá. Por exemplo, capa de couro. Capa de couro a partir de 5 reais. São os acessórios que eles têm, um desconto bem legal. Aparelhos analógicos, para aparelhos que você venha conferir, a partir de 5 reais. Tem bateria, tem viva voz. Toda a linha de acessórios, tá? Originais, representantes das melhores marcas do país, dos melhores fabricantes. Saldão de acessórios aqui, ó. Dá um exemplo. Viva a voz. Viva a voz para o Startup Analógico, por apenas 49,90. Custava 90, 100 reais. Era o dobro, era o dobro. Hoje é 49,90. Startup Analógico, Viva a Voz, para você não tomar multa no carro. Agora, toda a parte de telefonia que você tem aqui na Downtown Brasil. Vamos lá. Identificador de chamada para você saber. Quem está te ligando. Exatamente. Últimas peças, um preço excepcional, para saber quem está te ligando. Você compra o aparelho e depois vai adquirir o serviço com a companhia operadora. Exatamente. Contratada, exato. Telefone Sentiu, lançamento da Motorola, de 900 MHz, com alta qualidade. Talkabout. Rádio Talkabout, Spirit. Telefone, CDMA, telecelular, Multitaq, pegue e fale no Multitaq. Fala do lançamento. Pega e fale do Strike, um lindo lançamento aqui para você. O Baby, no Nokia, no Nokia 6180, por apenas R$ 529,00, com 100 de bônus de conversação. Agora isso vai arrebentar. Nós já temos ele aqui, venha conferir aqui na Motorola. Está lindo. Agora, qual? Além disso, temos o aparelho, exatamente, da BCP, últimas unidades, por apenas R$ 99,00, sem mais prestação nenhuma. Venha conferir o plano que você vai se adequar. E toda a linha BCP, tudo aquilo que você precisa. Que todo mundo já conhece. Agora, fala do celular usado. Um detalhe importante, tudo que você viu aqui, ou mesmo que você não tenha visto, se você quiser só nos vender, nós estamos aqui comprando o seu usado digital da BCP. O TDMA digital, usado, você tem na gaveta, parado, desativado, desabilitado, traz aqui. Ele vale dinheiro na troca por qualquer produto ou só comprando também. O Start Freire. 1-563-853-9800-0351. Moema. 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 Tchau, tchau.